Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar hoje sobre o reconhecimento dos jogos de perseguição. Então, pra vocês entenderem melhor o que é o jogo de perseguição, eu vou tentar explicar uma das brincadeiras que quando vocês estavam no infantil, a gente fez, que era o pega-touro, se eu não me engano. Vocês todos ficavam em círculo e um dos alunos ficavam no meio do círculo, onde vocês saíam daqui do meio, o aluno que estava no meio tinha que tentar fugir, que o círculo que vocês fizeram era como se fosse o cercado pro touro ficar dentro, lembram? Então, quando ele conseguia fugir, todo mundo corria, e o primeiro que conseguia pegar o touro era o novo touro da brincadeira, lembram? Então, isso era um jogo de perseguição. E, pra vocês entenderem, né, que vocês já fizeram essa prática de um jogo de perseguição. Essa é a questão da perseguição. A palavra perseguição foca nessa parte da brincadeira, onde você corria, né, e pegava alguém pra poder ficar no lugar dela, ou porque é alguma regra do jogo, etc. Bom, eu vou dar outro exemplo de jogo de perseguição, pra que vocês associem, né, esse jogo com o outro. E vejam, digamos, a diferença. Mais pra frente a gente vai ver a diferença. Outro jogo de perseguição é... Aqui, o cola-parede, né, que a gente chama de cola-parede por quê? As crianças ficam aqui coladas, aqui na parede, e um dos alunos fica no meio. Bom, esse aluno que fica no meio espera os que estão na parede contar, né, A gente vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu lembro que a gente contava em inglês e português. Uma vez inglês, uma vez português. Uma vez inglês e uma vez português. E aí, os alunos corriam, né, desse lado para o outro. E o aluno que estava no meio tinha que pegar um dos que estavam correndo pra poder substituir ele, pra poder ficar no lugar dele. E já se tornaria, já se torna um jogo de perseguição, pois ele saia do lugar dele pra pegar um dos que estavam correndo, que desgrudavam na parede pra poder colar na parede do outro lado. Dá pra vocês entenderem, é mais ou menos, né? Então, é... Por meio desses jogos, né, a gente vai criar muitas coisas, como valores, conceitos, hábitos. Assim, a perseguição no jogo tem o seu intuito, tem o seu... o porquê disso e o porquê daquilo. Se você está correndo atrás de outro, é porque a regra do jogo pediu pra que fosse aquilo. Mas a gente vê a diferença de uma brincadeira pra outra, né? E... Vamos lá. Como eu já citei os dois, né? É... Vocês acham que tem semelhança? Sim, né? Tem semelhança de um jogo pro outro, porque nos dois jogos acontece a perseguição. Só que a diferença de um é que um saia de dentro do círculo, onde todos estavam... onde um aluno estava no meio do círculo de todos, e na outra brincadeira, o aluno corre de um lado para o outro, pro aluno que estava no meio pegar. Então, não... O aluno que persegue, ele estava, digamos, livre na segunda brincadeira. E na primeira, ele ficava preso pra poder fugir. Existem essas diferenças, entendeu? São pequenas diferenças, mas que fazem grande diferença na hora da brincadeira. Porque são regras diferentes, um jogo diferente, mas, lembrando, com o mesmo intuito de jogo de perseguição, que é o nosso assunto principal. Então, eu vou citar outra atividade, né? Que é da brincadeira, que envolve essa didática de perseguição. Bom, a perseguição, nesse caso, nesse jogo aqui, é o jogo do gato e rato. Vou mostrar pra vocês. Ó, vocês estão vendo? A criança que está aqui no meio, né? Ela é o gato, tá? Essa criança é o gato. Aqui, é onde ela está. Ela está dentro do circo, né? O gato está preso, digamos assim. E essa criança aqui, fora, ela é o rato. Isso significa o quê? Que essa criança aqui tem que correr, perseguir quem? O rato. Que é a outra criança. E a criança, que é o rato, tem que fugir. Ela tem esse espaço aqui tudo pra fugir. Quando o gato conseguir fugir, ele vai atrás do rato. E correu, correu, correu. Entendeu? Essa é a principal questão da brincadeira de perseguição. Essa dinâmica é a diversão de perseguir, de correr, que é o principal ponto também, tá? A brincadeira de perseguição é correr. É tentar pegar a outra criança que está fugindo, né? Digamos assim. E, gente, pra vocês, o melhor seria a gente fazer uma prática, né? E tudo. Mas, eu quero que na imaginação de vocês, vocês lembrem das brincadeiras que a gente fez, né? E vão botando algumas brincadeiras que a gente fez dessa questão de perseguição. Porque tem várias outras, né? Se vocês não lembrarem, pesquisem na internet tipos de atividade de perseguição, tá bom? Que aí é algo bem legal pro conhecimento e que a gente pode estar realizando quando tudo voltar ao normal. Tá bom? Então, é isso. Beijão e até a próxima aula.